A memória de São Jorge é celebrada nos dias 23 de abril e 3 de novembro. A primeira é a data de sua morte e a segunda a data da consagração da igreja dedicada a ele em Lida, na qual se encontram sua sepultura e suas relíquias. A igreja de São Jorge em Lida foi erguida a mando do imperador romano Constantino. No Oriente ele é conhecido como Megalomártir, ou seja, Grande Mártir. Ele também é reconhecido como modelo de virgem masculino, ao lado de São João Evangelista e do próprio Jesus Cristo. Há uma tradição que aponta o ano 303 d.C. como o ano da sua morte. Apesar de sua história se basear em documentos lendários e apócrifos, decreto gelasiano do século VI, a devoção a São Jorge se espalhou por todo o mundo. Jorge da Capadócia está presente na tradição popular, em sambas, no futebol e na toponímia. É considerado o padroeiro do Corinthians e do Rio de Janeiro. Graças ao sincretismo presente no Brasil, acabou sendo também uma das figuras mais importantes da Umbanda e Candomblé, o Orixá Ogum. Personagem de inúmeras lendas acabou sendo removido do Santoral Católico em 1969, mas sua veneração segue firme e forte. São Jorge é costumeiramente representado como um guerreiro romano em um imponente cavalo branco, com sua lança trucida a um dragão. São confusas e imprecisas as informações sobre sua vida. São Jorge teria nascido na Capadócia, atual Turquia, por volta do ano de 280 d.C., educado em uma família de tradição cristã. Mais tarde, mudou-se para a Palestina, onde acabou se alistando no exército do imperador romano Diocleciano. São Jorge nasceu em 275 d.C., na antiga região chamada Capadócia. Hoje, esta região é parte da Turquia. O pai de Jorge era militar e faleceu numa batalha. Após a morte do pai, Jorge e sua mãe, chamada Lida, mudaram-se para a Terra Santa. Lida era originária da Palestina. Era uma mulher que possuía instrução e muitos bens. Ela conseguiu dar ao filho Jorge uma educação esmerada. Ao atingir a adolescência, Jorge seguiu a carreira de muitos jovens da época e entrou para a carreira das armas, pois tinha um temperamento naturalmente combativo. Tanto que logo ele se tornou capitão do exército romano. Jorge tinha grandes habilidades com as armas e muita dedicação. Por causa dessas qualidades, o imperador Diocleciano deu a ele o título nobre de conde da Capadócia. Assim, com apenas 23 anos, Jorge passou a morar na alta corte de Nicomédia. Nesse tempo, ele exerceu o cargo de tribuna militar. Conversão ao cristianismo e morte de São Jorge Quando sua mãe faleceu, Jorge recebeu a herança que lhe cabia e foi enviado para um nível mais alto ainda. A corte do imperador. Lá, porém, quando começou a ver a crueldade com que os cristãos eram tratados pelo império romano que ele servia, mudou seu pensamento. Ele já conhecia o cristianismo por causa da influência de sua mãe e da igreja de Israel. Então, ele deu um primeiro passo de fé. Distribuiu todos os seus bens aos pobres. Mesmo sendo membro do alto escalão do exército, ele quis a verdadeira salvação prometida pelo evangelho que ele já conhecia. Porém, o imperador Diocleciano tinha outros planos. Sua intenção era eliminar os cristãos. Assim, no dia em que o senado confirmaria o decreto do imperador que autorizaria a eliminação dos cristãos, Jorge levantou-se na tribuna e se declarou espantado com esta decisão, que julgava absurda. Ele ainda disse diante de todos que os romanos é que deveriam assumir o cristianismo em suas vidas. Todos ficaram muito surpresos quando ouviram palavras como essas vindas da boca de um membro da Suprema Corte de Roma. Questionado por um cônsul sobre o porquê dessas palavras, Jorge respondeu-lhe que estava dizendo aquilo porque acreditava na verdade, por ser esta a verdade e a defenderia a todo custo. Mas, o que é a verdade? Perguntou o cônsul. Jorge respondeu, O imperador, furioso ao ver o cristianismo infiltrado no império, tentou obrigá-lo a desistir da fé cristã. Por isso, enviou-o a sessões de torturas violentas e terríveis. Assim, depois de cada tortura, Jorge era levado de volta ao imperador. Este lhe perguntava se, depois da tortura, abandonaria a fé cristã. Jorge, porém, reafirmava sua fé, cada vez com mais coragem. Muitos romanos, ao presenciarem estes fatos, tomaram as dores de Jorge, até mesmo a própria esposa do imperador. Aliás, mais tarde, ela se converteu à fé em Jesus Cristo. Por fim, Diocleciano, vendo que não conseguiria dissuadir Jorge de sua fé, mandou que ele fosse degolado. Era o dia 23 de abril do ano 303 d.C. Aconteceu na cidade de Nicomédia, na Ásia Menor. Devoção a São Jorge. Os cristãos recolheram o corpo de São Jorge e veneraram seus restos mortais como relíquias. Isso porque todo mártir, ou seja, aquele que é morto por causa da fé em Jesus Cristo, se torna santo. Mais tarde, os cristãos levaram as relíquias de São Jorge para a antiga cidade de Dióspolis, onde ele crescera. Lá, seu corpo foi sepultado. Anos mais tarde, o primeiro imperador cristão chamado Constantino, conhecendo a bela história de São Jorge, mandou que fosse construído um oratório. Sua intenção era que a devoção a São Jorge se espalhasse por todo o Império. Por volta do século V, já se contavam cinco igrejas dedicadas a São Jorge na capital do Império no Oriente, chamada Constantinopla. Mais tarde, no país vizinho, Egito, foram construídas quatro igrejas e mais 40 conventos dedicados a São Jorge. São Jorge passou a ser venerado como sendo dos maiores santos da Igreja Católica, em várias regiões como na Armênia, em Bizâncio e no Estreito de Bósforo, na Grécia. São Jorge e o Dragão De acordo com uma lenda, São Jorge fez acampamento com sua legião romana numa região próxima à Salone Líbia, no norte da África. Lá, diziam haver um enorme dragão com asas. O animal devorava pessoas da cidade como cordeirinhos. Diziam que o hálito da terrível criatura era tão venenoso, que qualquer um que se aproximasse poderia morrer por envenenamento. Com o intuito de manter a besta longe da cidade, eles ofereciam ovelhas como alimento. Ao acabarem, começaram a oferecer crianças. O sacrifício caiu então sobre a filha do rei de 14 anos, Sabra. A menina foi em direção a seu cruel destino e deixou a muralha da cidade. Ficou ali à espera da criatura. São Jorge, ao ficar sabendo da história, decidiu por fim a tudo isso. Montou seu cavalo branco e partiu para a batalha. Antes, porém, exigiu que o rei desse sua palavra, se trouxesse sua filha de volta, o rei, e todo o reino se converteria ao cristianismo. O rei aceitou e deu sua palavra. Jorge então partiu para a luta com o tal dragão. Depois de muita luta e oração, Jorge acertou a cabeça do dragão com sua poderosa espada, que era chamada de Ascalon. Depois, São Jorge cravou sua espada debaixo da asa do dragão, num local que tinha escamas. Assim, o dragão foi ferido mortalmente e caiu sem vida. São Jorge amarrou a fera e a levou arrastada até a cidade, levando consigo a princesa. Lá, São Jorge, sendo observado pela multidão, cortou a cabeça do dragão e fez com que todas as pessoas da cidade se tornassem cristãs. Simbolismo O dragão simboliza a idolatria que mata inocentes e causa destruição. A idolatria é destruída pelas armas da fé. A jovem que São Jorge salvou representaria a região da qual ele combateu heresias e instalou a fé cristã, de mártir a santo guerreiro. Os cruzados contribuíram muito para a transformação da figura de São Jorge de mártir em santo guerreiro, comparando a morte do dragão com a derrota do islamismo. Com os normandos, seu culto arraigou-se profundamente na Inglaterra, onde em 1348, o rei Eduardo III instituiu a Ordem dos Cavaleiros de São Jorge. Durante toda a Idade Média, a sua figura tornou-se objeto de uma literatura épica, que concorria com os ciclos Bretão e Carolíngio. São Jorge é o santo padroeiro em diversas partes do mundo, tais como os seguintes países, Inglaterra, Geórgia, Lituânia, Sérvia, Montenegro e Etiópia, além de ser um padroeiro menor de Portugal, bem como das seguintes cidades, Rio de Janeiro, Londres, Barcelona, Gênova, Régio da Calábria, Ferrara, Friburgo, Moscou e Beirute, e também padroeiro do time Sport Club Corinthians Paulista. Padroeiro dos Cavaleiros, Soldados, Escoteiros, Esgrimistas e Arqueiros, costuma ser invocado contra a peste, a lepra e as serpentes venenosas. Sincretismo Religioso Para as religiões de matriz africana, Ogum é o orixá do ferro, da guerra, da caça e da agricultura. No processo de sincretismo ocorrido no Brasil, os escravizados praticantes de religiosidades como o Candomblé acabaram elegendo São Jorge para representar o orixá. O sincretismo com os santos católicos foi uma estratégia de sobrevivência dos africanos e seus descendentes, uma tentativa de recriação de suas práticas em um contexto em que não tinham a liberdade. Os escravizados eram proibidos de celebrarem seus cultos e suas tradições, então eles acabavam adotando alguns santos para continuar exercendo suas crenças, suas festividades. Eles criavam seus altares e colocavam as estátuas dos santos católicos neles, mas guardavam as representações, as imagens de suas divindades, escondidas por detrás dos santos católicos. Assim começou o sincretismo. Na aparência, eles estavam celebrando os santos cristãos, mas muitas vezes estavam celebrando a divindade deles. Associado a batalhas e lutas, Ogum é um orixá sem medo, guerreiro e sempre pronto para qualquer coisa. As suas lendas enfatizam a sua capacidade de superação, de liderança, de vitória. Sendo uma grande inspiração de força para os seus fiéis, Ogum é considerado por muitos como um guerreiro ideal, que sempre está de prontidão para vencer os combates. Assim, fica mais fácil de entender por que ocorreu a associação de Ogum a São Jorge. Em sua imagem, o santo católico está em um cavalo, provido de armadura e lança, o que nos remete automaticamente ao combate. Tendo sido um dos soldados do exército romano, São Jorge conseguiu subir na hierarquia até tornar-se um dos oficiais. Por causa dessa associação, ambos são comemorados no dia 23 de abril. Nos tempos atuais, esse sincretismo não é muito bem aceito pelos que praticam o candomblé e a umbanda. Essa resistência ocorre porque, com o passar dos tempos, essas religiões se tornaram mais independentes e maduras, declarando e enfatizando a sua própria fé. Por isso, não são todos os que possuem essa crença que aceitam a ideia de que Ogum é o mesmo que o santo católico São Jorge. A mesma coisa acontece entre os católicos. Eles nem cogitam fazer essa associação, pois afirmam que, se fizessem, estariam adorando e fazendo reverência a um deus de um culto totalmente pagão que acredita em entidades não humanas. Existe uma diferença muito relevante entre eles. Os orixás são considerados como entidades que possuem defeitos e virtudes, diferentemente dos santos da igreja católica. Além do fato de que a natureza de energia de espírito de Ogum é totalmente oposta à natureza de São Jorge. Por esses e outros motivos, não é possível que os dois sejam a mesma pessoa. São Jorge na Lua Desse sincretismo nasceu, no Brasil, uma das lendas mais bonitas ligadas a São Jorge. Como Ogum é o orixá da força masculina, ele precisaria buscar a feminilidade na Lua para garantir seu equilíbrio. O folclore se encarregou de criar a imagem do santo guerreiro cavalgando pelo terreno lunar. E as manchas que podem ser vistas no astro seriam rastros do próprio montado em cavalo branco. A figura de Jorge está viva, presente e perene no imaginário do povo, na religiosidade popular, no folclore, no esporte, na cultura e na geografia. Desde pequenos, nossos pais e avós apontavam para a Lua cheia e nos mostravam São Jorge montando em seu cavalo branco, espada em punho, em luta contra o dragão. A lenda do santo que mora na Lua tem sua origem na história do dragão, que depois de devorar todos os animais e os jovens de um certo reino, só lhe restava devorar a filha do rei. Prestes a ser sacrificada, ela foi libertada por um corajoso cavaleiro que conseguiu ferir o dragão com sua espada. Ferido, o dragão fugiu para a Lua. Em árdua batalha, o valente guerreiro o perseguiu por terra e pelo ar até a Lua, onde ocorreu o embate final. Imensas crateras marcam o campo da batalha e da morte do dragão. Reza a lenda que São Jorge decidiu morar na Lua para proteger a humanidade de todos os perigos e maldades. Orações a São Jorge Ó São Jorge, meu santo guerreiro, Invencível na fé em Deus, que trazeis em vosso rosto a esperança e confiança, abre meus caminhos. Eu andarei vestido e armado com vossas armas, para que meus inimigos tendo pés não me alcancem, tendo mãos não me peguem, tendo olhos não me enxerguem, nem pensamentos possam ter para me fazerem mal. Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrarão sem ao meu corpo chegar, cordas e correntes se arrebentarão sem o meu corpo amarrar. Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estendei vosso escudo e vossas poderosas armas, defendendo-me com vossa força e grandeza. Ajudai-me a superar todo o desânimo e a alcançar a graça que vos peço, fazer o seu pedido. Dai-me coragem e esperança, fortalecei minha fé e auxiliai-me nesta necessidade. Amém. Poderoso guerreiro, defendei-nos do mal e da tentação, assim como ensinai-nos a defender a nossa fé e os mais necessitados, tudo por amor a Cristo. Amém. São Jorge, rogai por nós.